MÚSICA Programa Girando o Mundo Oferecimento Lojas M&M, a gigante do Brasil Lavanderia Lavecom, cuidando bem da sua roupa Prefeitura de Ponta Grossa Juntos fazemos uma cidade melhor para todos Fogaça Acessoria Contábil Boulier do Brasil Espaço Smart, a maior rede de lojas de construção a seco do Brasil Faça turismo nos Campos Gerais com a Receptor Turismo receptivo de qualidade Sefec, o shopping das ferramentas Retour, desenvolvendo o turismo no Paraná 4x4 Import, o mundo off-road para você Shopping Retacar, as menores tarifas estão aqui Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa Hospital Referência no Paraná Adega Imperial, distribuidora de bebidas e apoio total a eventos E Sescagem, centro de ensino dos Campos Gerais Educar é transformar Olá amigos, boa noite Estamos de volta de mais uma expedição Do seu Girando o Mundo Dessa vez tivemos agora no mês de janeiro, próximo passado Na expedição Atacama 2019 E você verá aí no final do programa de hoje A primeira parte dessa expedição Que aliás foi muito legal E é claro, trouxemos excelentes imagens daquela região maravilhosa Ali do norte da Argentina Da travessia da Cordilheira dos Andes E é claro, lá no deserto do Atacama No Chile, com as suas inúmeras atrações turísticas E você vai curtir junto com a gente A partir do programa de hoje Então no quarto bloco do programa de hoje A primeira parte da nossa expedição Ok? Muito bem Vamos já falar da promoção que a Lugano está fazendo Agora aqui para esse período Na nossa cidade Você vai pagar no Rodízio Que é sensacional De segunda a sábado Apenas R$32,90 E um detalhe Se você pagar no cash, no dinheiro Você vai pagar apenas R$29,90 Aproveite, vamos ver o vídeo Na Lugano A espetacular picanha O incrível Alcatra Isto e muito mais Numa super promoção De terça a sábado Rodízio por apenas R$32,90 E pagando em dinheiro É só R$29,90 Lugano O churrasco mais gostoso Aproveite a promoção E a Lugano, você sabe, né? Oferece o churrasco mais gostoso da cidade Muito bem Vamos começar já com novidades para vocês, amigos Especialmente aqueles que curtem aí uma aventura off-road E um passeio aqui na nossa região dos Campos Gerais No próximo dia 23 de março A Monte Coy, a Mitsubishi e a Monte Chari Suzuki Junto com o seu programa Girando o Mundo Estarão realizando o segundo passeio Desbravadores dos Campos Gerais Vai ser num sábado Um dia realmente dedicado aí A grandes aventuras e grandes emoções 4x4 E curtindo, é claro O maravilhoso turismo aqui Da nossa região dos Campos Gerais Dessa feita Estaremos fazendo um passeio ali Para a Cachoeira da Mariquinha Será um dia todo lá Com muitas atrações para vocês Então, se você, meu amigo Que está me assistindo É proprietário de um veículo Mitsubishi Ou de um veículo Suzuki Já vá se preparando aí No próximo programa Maiores detalhes serão passados para você Para você já iniciar de repente Fazendo a sua inscrição E curtir com a gente Junto com a Monte Coy, a Mitsubishi E a Monte Chari Suzuki O segundo desbravadores dos Campos Gerais Um passeio realmente sensacional Para você e para toda a sua família, é claro Muito bem Vamos agora falar aqui Já que estamos comentando Sobre o passeio que será realizado Aí da Mitsubishi e da Suzuki Vamos mostrar para vocês Uma rota que gravamos agora Aqui das Cachoeiras dos Campos Gerais Vamos mostrar aqui Nesse momento Duas cachoeiras realmente Que são imperdíveis aqui Na visitação do turismo Nos Campos Gerais Estou falando da Cachoeira da Mariquinha E também do Buraco do Padre Vamos assistir Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. E leva a Cachoeira da Maniquinha. Logo mais, vai ver mais esta beleza aí, uma das principais atrações turísticas aqui da nossa região dos Campos Gerais. Muito pertinho da cidade de Ponta Grossa, uma maravilha realmente da natureza. Em seguida, vamos mostrá-la para vocês. Tchau. 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 Ouviu pessoal, estamos esperando vocês aqui no Café do Lobo, no Buraco do Padre. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal Estamos agora aqui no Buraco do Padre, um caminho que dá acesso a cachoeiras E realmente a gente pode notar um cuidado muito grande em toda a trilha Uma estrutura muito boa de atendimento aos turistas Venha você também para cá para conhecer o Buraco do Padre Um dos principais destinos turísticos dos Campos Gerais E aí 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 aqui na nossa região dos Campos Gerais. E o momento de aproveitar é agora, nós estamos aqui em plena temporada de verão e as cachoeiras realmente são uma delícia, né? Você chega com a maior facilidade e vai curtir lá um banho de cachoeira numa água maravilhosa, junto com seus amigos, com a sua família. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo e na volta vamos mostrar para vocês o Espaço Car do programa de hoje. A gente volta já! A gente volta já!